Eu não erro se eu disser para você que Jesus estava de passagem por aquele lugar e o meu coração se alegra porque eu olho aqui para vocês agora, o pessoal de casa também está nos assistindo nós estamos transmitindo ao vivo pelo live stream, estamos transmitindo pelas redes sociais o Periscope, o Facebook e nós temos várias pessoas nos acompanhando agora e eu posso afirmar para vocês que assim como Jesus estava passando naquele lugar Jesus também está passando aqui no nosso meio a grande diferença irmãos do avivamento é aqueles que aproveitam a passagem de Jesus pode vir de hoje e nós já vamos nos preparando para não perder nenhum minuto na presença do Senhor e nós vamos rasgar o nosso coração na presença dele irmãos sejam bem vindos, nós estamos chamando esse tempo de seminário, de adoração eu chamo de investimento de Deus mesmo na nossa vida nós estamos no meio de uma campanha, o fogo tem que arder no altar Deus é fogo consumidor e o altar de Deus não é só o tablado onde nós estamos né mas esse coração, esse coração seu é o altar do Senhor que o Senhor encontre lugar no seu coração nesse início de noite e ó, faça valer a pena esse investimento de Deus vamos aplaudir bem forte o Senhor joi, seja bem vindo amigo que Deus te use boa noite a paz do Senhor a todos glória a Deus, feliz também de fazer parte dessa festa aqui, amém glória ao nome do Senhor Jesus quantos querem exaltar celebrar ao nosso Rei e Senhor Jesus ele diz que ao homem isso é impossível, mas para Deus como? agora bem forte, para Deus nada é impossível nada é impossível, você pode aplaudir ao Senhor? aleluia glória ao nome do Senhor Jesus então declaro conosco com fé porque nada é impossível em ti eu tudo posso diz comigo isso minha força está em ti declaro em nada em ti olhos se abrem muradas muradas estou vivendo pela nada é impossível assim oh nada é impossível aleluia declaro não vou beber pelo que beijo diz não vou beber pelo que sinto não vou beber pelo que sinto eu sei eu sei que comigo sem prezar e tudo e tudo pode ser amizade em ti eu tudo posso não admitir minha força está em ti vem forte declaro em ti olhos se abrem muradas caem estou vivendo pela nada é impossível celebrei ao Senhor igreja oh nada é impossível nada é impossível para aquele que crê igreja do Senhor glória ao nome do Senhor Jesus não vou beber pelo que beijo diz então vamos viver pelo que sinto eu sei eu sei que comigo sem prezar e tudo e tudo pode ser amizade bem forte em ti eu tudo posso ei não vá me pedir que a força está em ti nada é impossível em ti muradas muradas caem eu estou com o meu eu estou pela fé nada é impossível creio em ti ó sim creio em ti creio em ti diz comigo Jesus Jesus creio em ti creio em ti diz creio em ti creio em ti creio em ti creio em ti agora declara assim ó em ti eu tudo posso não vá me pedir minha força está vem forte vem forte nada é impossível em ti óleo se abre muradas muradas caem estou estou vivendo pela nada é impossível eu creio creio em ti creio em ti creio em ti creio em ti Jesus creio em ti creio em ti creio em ti creio em ti Jesus glória no nome do Senhor Jesus aleluia oh aqueles que entendem que o Senhor pode todas as coisas que nada é impossível a ele celebram de todo o seu coração com toda a sua fé ao Senhor nós podemos estar atravessando alguns desafios mas nós sabemos que o Senhor é capaz de fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos agora diz para o irmão do seu lado assim com fé ministrando na vida dele o Senhor é poderoso isso vira para o outro irmão diz o Senhor é poderoso aleluia ele é socorro bem presente na sua vida ele é socorro bem presente estou gostando de ver que rostos aqui assim alegres no Senhor e quando fala assim o Senhor é poderoso com aquele sorriso lindo no rosto aí o irmão está acreditando mesmo porque você transmite fé em Deus glória ao nome do Senhor Jesus ele é socorro bem presente ele é o seu socorro ele é a sua resposta ele é a sua provisão ele é o seu milagre você crê nisso no nome de Jesus aleluia então deixe de notar de reparar de focar o problema o desafio mas os seus olhos estejam fixos em Jesus diz a Senhora levantarei meus olhos bem alto e para os montes levantarei meus olhos bem alto e para os montes buscar resposta do alto de onde vem sempre o socorro para mim para mim diz meu socorro vem do Senhor minha resposta vem do Senhor minha esperança minha esperança está em ti meu Deus pois sempre tu me guardarás diz mais uma vez meu socorro meu socorro vem do Senhor minha resposta da resposta vem do Senhor minha esperança está em ti meu Deus pois sempre tu me guardarás levantarei diz levantarei meus olhos vem alto vem alto e para os montes levantarei meus olhos vem alto e para os montes com as tuas mãos lá em cima declara o Senhor a buscar resposta do alto de onde vem sempre sempre o socorro para mim para mim diz para mim meu socorro vem do Senhor declara a igreja minha resposta vem do Senhor minha esperança minha esperança está em ti meu Deus pois sempre tu me guardarás diz meu socorro vem meu socorro vem do Senhor quero ouvir você declara a confé diz minha resposta vem do Senhor minha esperança está minha esperança está em ti meu Deus pois sempre tu me guardarás vem do Senhor deixa eu ouvir você vem do Senhor que lindo diz vem do Senhor levante as tuas mãos e declara isso vem do Senhor vem do Senhor de onde vem o seu socorro igreja de onde vem vem do Senhor de onde vem vem do Senhor deixa eu ouvir mais uma vez vem do Senhor sempre sempre vem sempre vem meu socorro vem do Senhor declara e confere comigo minha resposta vem do Senhor minha esperança está minha esperança está em ti meu Deus por sempre tu me guardarás meu socorro vem do Senhor diz minha resposta vem aleluia aleluia minha esperança está em ti meu Deus por sempre tu me guardarás sempre tu me guardarás por sempre tu me guardarás sempre tu me guardarás por sempre tu me guardarás o seu socorro vem do Senhor a sua resposta também do Senhor, eu não sei se você está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo aqui neste lugar, aleluia, a presença de Deus é linda neste lugar, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, sua palavra diz que Ele habita no meio do louvor, Ele habita no meio do louvor do Seu povo, Ele está no nosso meio, Ele habita neste louvor, Ele recebe este louvor, Ele se manifesta neste louvor, Ele te renova, Ele te batiza, Ele traz resposta, Ele te restaura neste louvor, aleluia, 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 levante as suas duas mãos assim lá em cima mais uma vez assim, e você diz, meu socorro, diz assim ó, meu socorro vem do Senhor, que lindo diz, minha resposta, minha resposta vem do Senhor, oh, minha esperança está em Ti, meu Deus, por sempre Tu me guardarás, mais uma vez bem forte diz, meu socorro, vem do Senhor, meu socorro, vem do Senhor, meu socorro, vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha resposta vem, minha resposta vem do Senhor, diz, minha esperança está em Ti, meu Deus, por sempre Tu me guardarás, diz, meu socorro, diz, meu socorro, vem do Senhor, diz, meu socorro, vem do Senhor, diz, meu socorro, vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está, minha esperança está em Ti, meu Deus, por sempre Tu me guardarás, sempre me guardarás, ou sempre Tu me guardarás, ou Ele te guardarás, ou Ele te guarda, na Tua entrada e na Tua saída, é o Senhor que está contigo, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de milagre, o Deus impossível, o Deus que não falha, o Deus que não desampara, o Deus presente, o Deus vitorioso, o Deus sublime, o Deus maravilhoso, oh, aleluia, o nosso socorro vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, pode se levantar o inferno contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, maior é aquele que está em Ti, do que aquele que está no mundo, maior é o Senhor, as Tuas maravilhas, na Tua vida, elas não podem ser impedidas, porque o propósito de Deus, é realizado, oh, muitos são os planos do coração do homem, diz a palavra, mas o que prevalece é o propósito de Deus, e Deus tem propósito na sua vida, irmão, declare aí na vida do seu irmão, diz para ele, Deus tem propósito na sua vida, Deus tem propósito na sua vida, Deus tem propósito na sua vida, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, maior é Deus na sua vida, querido, aleluia, aleluia, Glória ao nome do Senhor Jesus, Glória ao nome do Senhor Jesus, 30 segundos, levante a sua mão, agradeça ao Senhor, exalte ao Senhor, celebre ao Senhor, adore ao Senhor, diga com as suas próprias palavras, diga a Ele, Obrigado Senhor Jesus Tu és maravilhoso Tu és tremendo Tu faz Senhor amado maravilhas Pai, oh Deus a minha vida Está nas Tuas mãos A minha casa Senhor está nas Tuas mãos A minha família É Tua, os meus filhos são Deus Glória ao nome do Senhor Jesus Tu reinas aqui Tu reinas aqui Tu reinas aqui Aleluia, aleluia, aleluia Meus olhos estão Em Ti Não posso deixar De Te ver Segura em Tuas mãos Estou A Tua paz Glória ao Teu nome Senhor Para eu não me guiar Pelo que vejo aqui Vivo pela fé Vivo pela fé Ataca Maior Diz É soco em mim Negar em Deus Deus da minha vida Deus da minha vida Senhor da minha casa Dono do meu coração Dono do meu coração Tudo que vier contra mim Tudo que vier contra mim Tu és maior Tu és maior O vento pode soprar O vento pode soprar Diz assim O vento pode soprar O mar te enfurecer O mar te enfurecer O mundo pode soprar O mundo pode soprar Diz assim Me ataca Diz de novo Maior 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 É soco em mim Diz Deus Deus da minha vida Senhor da minha casa Todo do meu coração Confio em Ti A minha alma canta Quão grande és Tu Senhor Sobre tudo que vier contra mim Diz Tu és maior Tu és maior Tu és maior Maior Diz Deus Deus da minha vida Aleluia Senhor da minha casa Dono do meu coração Dono do meu coração Desconfio Confio 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 Em Ti A minha alma A minha alma canta Quão grande és Tu Senhor Sobre tudo que vier contra mim Tu és maior Tu és maior Com as Tuas mãos lá em cima Deus da minha vida Diz Deus da minha vida Senhor da minha casa Senhor da minha casa Dono do meu coração Dono do meu coração Dono do meu coração Sobre tudo que vier contra mim Diz Tu és maior 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 Deus da minha vida Deus da minha vida Senhor da minha casa Dono do meu coração Confio 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 em Ti Confio em Ti Confio em Ti Sobre tudo que vier contra mim Diz Tu és maior Tu és maior Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Maior é Deus da nossa vida Maior é Deus da nossa família Maior é Deus em nós Maior é Deus 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 Aleluia Maior do que a sua dificuldade Do que a sua enfermidade Do que a crise Do que o seu problema Maior é Deus Maior é Deus Do que o seu impossível Do que o seu impossível Deus é maior Deus é maior A Ele toda honra Toda glória Todo louvor Te exaltamos Senhor Nesta noite Mais uma vez aqui Declarando de todo Nosso coração Tu és lindo Maravilhoso Tu és grande Poderoso Tu és eterno Verdadeiro Tu és sublime Tu és majestoso Tu tens todo o poder Tu és Deus Aleluia Toda glória a Ti Toda honra a Ti Todo louvor a Ti Recebe Senhor amado Nossa gratidão A nossa adoração O nosso louvor Centronizado aqui Glória ao nome do Senhor Jesus Se você puder Aplauda o nome do Senhor Aleluia Aleluia Glória ao nome do Senhor Jesus Vou pedir Já que estamos de pé Você abra sua Bíblia E a gente já Vai para a nossa meditação Gênesis capítulo 22 Gênesis capítulo 22 Vamos ler o versículo 5 Vamos ler o versículo 5 Se possível ela projeta Ótimo Versículo 5 de Gênesis 22 Vou ler com você Nessa tradução que está sendo projetada E ela diz assim Disse ele a seus servos Fiquem aqui com o jumento Enquanto eu e o rapaz Vamos até lá Depois de adorarmos Diga comigo adorarmos Voltaremos Feche os seus olhos Mais uma vez Pai No nome do Senhor Jesus Que estamos nessa noite Senhor amado Reunidos No teu nome Que é sobre todo o nome Pai de amor Tu tens marcado Senhor Conosco Aqui nesta noite Tu tens marcado Senhor Com a tua igreja Aqui nesta noite Senhor Tu se faz presente Senhor amado Já sentimos a tua presença E tu tens Senhor Uma palavra Para o nosso coração Nessa noite Nós queremos Abrir a nossa mente O nosso coração E receber de ti É no nome Do Senhor Jesus Que oramos E todo Qualquer outro Espírito ao contrário Que esteja agora Caído por terra Derrotado No nome Do Senhor Jesus E que o teu Espírito Santo Tenha liberdade No nosso meio Toque a cada um Fale com cada um Senhor amado O que tu tens Já preparado Para nós É no nome De Jesus Que oramos E todos dizem Amém Amém Pode tomar o seu assento No nome Do Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia Glória ao nome Do Senhor Jesus Mais uma vez Eu agradeço Pastor William Minha família Pastores Líderes A oportunidade De novo De estar Com vocês Aqui Nessa linda E amada Igreja do Senhor Nós já havíamos Combinado Ou tentamos Combinar Algumas vezes Mas o Senhor Sabe todas as coisas Nos dá oportunidade Ele é Deus Da hora certa Amém Deus não perde tempo Não joga A conversa fora Deus é Deus do tempo Ele é Senhor Do tempo Glória a Deus E Ele nos permitiu Nos presenteou A prova Ao Senhor De nos dar Essa oportunidade Agora Para a gente Nessas próximas Três Segundas-feiras Estar meditando Em algo Que nós já tínhamos Conversado Algumas vezes Mas a oportunidade Está sendo De Deus Presente Para a minha vida De estar com vocês Novamente E juntos Meditar nisso Nós vamos falar Sobre o adorador No caminho Da provisão Eu ministro Uma conferência De louvor e adoração Nós não vamos entrar Em detalhes Aqui devido ao tempo Mas vamos Meditar em pontos Interessantes E importantes Para a vida Do adorador E as experiências Que o adorador Passa As experiências Que o Senhor Permite viver Que o permite viver No caminho Da provisão Amém? Nós lemos um texto Que se encontra aqui Em versículo 5 Do capítulo 22 De Gênesis Que fala Essa história É conhecida Quando Abraão Deus pede Abraão O seu filho E ele vai Levar o seu filho Para sacrificar Então Nesse texto É um dos primeiros Relatos De uma experiência De adoração Nas escrituras sagradas Um dos primeiros Relatos De experiência De um adorador E no versículo 5 Ele diz assim Depois de adorarmos Voltaremos Ele tinha Desde o início Desse caminho Na sua mente Em Vou adorar A Deus Ele já tinha Preparado Já na sua mente No seu coração Vou adorar A Deus E algumas experiências Que ele passa Importante Para a gente Ir meditando Nisso Tirando lições Disso E aprendendo Com Deus Sendo dirigidos Pelo seu Espírito Santo E deixando Que o Senhor Nos permita Também viver Essas experiências E é onde nós Onde nós crescemos Glória e tu me abençoas Não é moeda de troca Porque ele já é digno O Senhor Já é digno Do nosso louvor E da adoração Ele já é merecedor A nossa existência Se resume nele Toda fonte divina Toda criação Se resume nele Em Apocalipse Está escrito Que ele Ele é digno Digno é o Senhor De receber A glória A honra E o poder Em João Muntas Dizendo que Todas as coisas Que foram criadas Foram criadas Por intermédio dele E sem ele Nada O que existe Seria feito Ele já é digno Do nosso louvor E da nossa adoração Então a adoração Não é Moeda De troca Se por falar Em moeda De troca Eu coloque Aspas aí Por favor Deus não é Ele não se move Porque a sua lágrima Rola pelo rosto Ele não se move Porque a sua situação Está tão difícil Oh tadinho Ele não se move Porque está vendo Que é impossível Para você Não Ele se move Porque a lágrima Que rola do seu rosto Transmite a fé Nele Que está no seu coração Ele se move Porque o seu clamor O clamor Da sua boca Ele diz Eu tenho fé Em ti Senhor Tu és o meu Deus Eu confio em ti Eu não confio Em cavalos Eu não confio Em carros Eu confio No Senhor Assim ele se move Porque é fé E sem fé É impossível Portanto Adoração não é música Adoração não é moeda De troca É o que nós Do coração Apresentamos ao Senhor Pelo que ele é Pela deidade de Cristo Pela divindade Pelo que ele já é É devido a ele A adoração Agora nesse texto Fala sobre essa experiência Do adorador Abraão ele então Deus diz assim Logo no primeiro versículo No versículo 1 Diz assim Olha Passando algum tempo Deus pôs Abraão A prova Dizendo-lhe Abraão Ele respondeu Eis-me aqui Olha no início Está dizendo Passado algum tempo Deus pôs Abraão A prova Uma das primeiras Uma das primeiras lições Da experiência de vida De um adorador É saber que o Senhor Vai nos confiar Momentos de desafios Momentos de De lugares né Onde nós teremos que estar Totalmente confiantes nele Sabendo que da nossa força Não vai dar certo Da nossa inteligência Não será possível Mas Sabendo que Ele tem A saída Ele tem A solução Ele tem A direção Então Uma das primeiras Experiências do adorador É saber que o Senhor Vai nos confiar Momentos De desafios O que gosto de dizer Às vezes Momentos especiais Com Deus Momentos especiais Com Deus Como assim Você gosta de Sofrer dessa maneira Não Escute Momentos especiais Com Deus É porque não adianta A gente se trancar Num quarto Bater perna Virar a cabeça Pra baixo Plantar a baladeira Absolutamente Agora adianta Se você trancar No seu quarto Ajoelhar ao Senhor E derramar O seu coração No Senhor Dizendo Pai tu sabes A situação que eu vivo Eu não tenho como Tu conhece Todas as coisas Tu sabes Os meus limites Tu conhece As minhas fraquezas Tu conhece Senhor amado Melhor do que eu É isso É você entender Que por você Não tem como Mas pelo Senhor Sim Ele é socorro Bem presente Ele não desampare Está sim presente Ele não te deixa Ele não te criou Te jogou por aí Absolutamente Ele tem um plano Maravilhoso Pra sua vida E a sua promessa Não expirou Ela está de pé ainda Ele tem água Pra sua vida Ele não abre mão disso Ele não abre mão Se eu fosse você Eu também não abria mão Disso Porque ainda está de pé As promessas de Deus Pra sua vida Agora nós precisamos Aprender a lidar Com essas situações O adorador Precisa aprender Porque é isso Que o Senhor Vai ensinando ali Aí ele diz assim Olha Logo no início Ele já põe Abraão Uma prova Deus não prova Ninguém Pra fazer o pecado Absolutamente Deus não prova Ninguém Pra fazer o pecado Isso é o diabo Que faz Deus livra Deus traz A solução Deus traz O socorro Deus busca Deus resgata Ele faz isso Mas nós precisamos Aprender Que quando ele Nos confia Essas situações Tem a atitude De adorador De fé Eu li Eu li um post Tentando lembrar Aqui a pessoa Que escreveu Ele dizia Que a sua Que o seu Sua situação Que a sua atitude Venha refletir Assim As suas escolhas Não deixe Que as suas escolhas Reflitam os seus medos Nelson Mandela Deu branco aqui Mas já voltou Volta Nelson Mandela Ele diz assim Não deixe Que as suas escolhas Reflitam os seus medos Olha que lindo isso Então inspirado Assim Nesse Nesse dizer Eu pensei Que a nossa atitude Reflita a nossa fé E não o nosso desespero Que a atitude Do nosso coração De um adorador Reflita a confiança Nele Reflita a gratidão Nele Reflita o coração Que temos de querer Buscar o coração De Deus De querer buscar Os interesses De Deus E não o nosso Escute o nome Do Senhor Jesus Às vezes a gente Pensa que sabe Que é bom pra gente Escute Às vezes a gente Pensa que sabe Que é bom pra gente E a gente até Nos convence Mas não O Senhor tem o melhor Creia Confia O Senhor tem sempre 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 Aí quando ele Nos permite Passar por essas Provas Alguns às vezes Não gostam de dizer Que Ah nós passamos Por provas O Senhor permite Passar por provas É verdade Que ele não nos prova Pra fazermos pecar Absolutamente Mas ele nos confia Em situações Que vamos crescer Aí Que vamos aprender Aí Você está entendendo O nome de Jesus? Então podemos Cantar Celebrar Adorar Aqui E etc Mas se não entendemos Se não aprendemos Se não nos chegarmos Mais perto do Senhor Aprendendo com Ele Vivendo com Ele Crescendo Espiritualmente com Ele Está entendendo isso? Li também E achei muito interessante Até postei Tive postado Algumas coisas assim Quantas tem redes sociais aqui? Instagram Facebook Almerchan O meu é Arroba Joy Vasconcelos Vasconcelos com L só Só o Facebook Que é Pastor Por extenso Pastor Joy Vasconcelos Eu não coloquei Joy Vasconcelos Que já tinham Pegado esse domínio Então tive que colocar Pastor Joy Vasconcelos Depois você deixa Um recadinho lá Dizendo o que Deus Tem falado ao seu coração Amém? No nome de Jesus Aí fui fazer o merchan E esqueci o restante Agora Vai pra lá mexer Mas O adorador Precisa Aprender Diariamente Buscar É chegar Mais perto de Deus É buscar O que o Senhor quer E não o que a gente Pensa que é bom Pra nós Aí Ele nos confia Realmente Alguns Desafios Quantos estão passando Por desafios Isso aqui Aleluia Momentos especiais Com Deus Não é bem? Momentos especiais Com Deus Isso é lindo Momentos especiais Com Deus Pode saber disso Desses momentos Especiais Com Deus Você vai sair assim Olha Você vai sair um craque É abençoado Fortalecido Renovado Ungido Do Senhor No nome Do Senhor Jesus Amém? Amém? Não tem melhor coisa De quando nós estamos passando Atravessando Uma situação difícil Que nós nos posicionamos Assim Crendo No poder Do Senhor É o Senhor É quem vai me tirar Dessa Eu sei Eu confio Plenamente nisso Não tem coisa melhor Quando você e eu Passamos por uma situação Que a gente entende Que outros Sem Deus Estariam Desesperados Mas o nosso Não é desespero O nosso clamor É de socorro Porque Ele é Socorro Bem presente Na nossa vida Porque sabemos Que Ele pode Aí Uma das experiências Do adorador É isso Que Ele vai deixar Nesse caminho Nós conhecemos Essa Essa passagem Onde Ele Dali Desde Capítulo 22 Do primeiro versículo Já diz Ele vai Ele começa Deus chama Ele pede A ele que sacrifique O seu filho Então desse capítulo Ele vai sacrificar Isaac O seu filho E lá No monte Onde Ele começa A sacrificar O seu filho Deus dispare E ali tem a provisão Nós conhecemos Nós conhecemos Esse capítulo Essa passagem Amém Então esse adorador Está a caminho Da provisão A caminho Do propósito De Deus Porque tem propósito Em todas as coisas Quando o Senhor Lhe dirige Dirige os seus passos Tem propósito Em todo o tempo Em todos os detalhes Deus é detalhista E tem propósito De Deus Nisso Diga Eu quero viver Propósito de Deus Aí para vivermos Propósito de Deus Nós precisamos Ter o que? Fé E ter coragem E ter coragem Imagina Quando nós falamos Sobre adorador Vem o que? Vem Davi Na mente Porque é um adorador Segundo o coração De Deus Aquele coração Que busca O coração De Deus Então ele teve o que? Ele era medroso? Ele era corajoso Ele era corajoso Quantas vezes Ele teve que Realmente ter a coragem De enfrentar ali Aquilo que se levantou Contra ele Para poder Talvez ali Cuidar das ovelhas Para ali Mostrar o Deus vivo De Israel Que está na vida dele Coragem Agora as vezes Quando Deus nos permite E nos confia Esses desafios Aí a gente Esquece todas as canções Esquece do tom Esquece de melodia Esquece de tudo E aí começa a querer Trocar aí a música No coração Sendo aí Murmurar Reclamar Ir para o outro lado Começar dando Começar dando desculpa Em algumas coisas Aqui e ali Ah isso não pode ser assim Porque é isso Aí começa a trocar A música aí Está entendendo? Então se Se nós queremos Crescer como um adorador E continuar Nesse caminho Onde Deus Provê É aprender Com o Senhor É deixar que Ele Dirija a nossa vida É estar sempre Em todo instante Em qualquer situação Ali Firme Posicionado Não deixando Que a sua boca Se cale Mas em todo Tempo Louvarei Ao Senhor O seu louvor Estará Sempre Nos meus Lábios Glória ao nome Do Senhor Jesus Então Deus Logo de cara Ponto de partida Ele já deixou Uma pista O Senhor Vai lhe confiar Desafios O Senhor Vai lhe confiar Desafios Agora Não deixe que Sua música Se cale Não deixe Que esse som Do seu coração De louvor E adoração Ao Senhor Se cale Porque é nele É com louvor É com muito louvor E você continua Nesse caminho E a provisão Do Senhor Já lhe espera A provisão Do Senhor Já lhe espera Continue Nesse coração Lindo Continue Nessa posição Linda Com Deus E fique firme Permanecendo No Senhor O Senhor Dará A provisão Para a sua vida Aleluia Logo de cara Ele já faz isso Ele já pode Confiar a mim A você Algum desafio Aí no versículo 1 Ainda Logo no versículo 1 Ainda já diz Olha Passando algum tempo Deus pôs a Abraão Uma prova Dizendo Abraão Ele responde Eis-me aqui Aí logo A segunda experiência Que ele já nos permite Viver Como um adorador Nesse caminho Da provisão Quando ele diz Eis-me aqui Esse Eis-me aqui Uma resposta Que mostra Confiança Que mostra Que o Senhor Já Que ele já tem Um relacionamento De perto Com Deus Ele poderia Talvez Falar Como outros falaram Ou como alguém Que simplesmente Se levantou Foi a outro profeta Dizendo O Senhor me chamou Não Eu não te chamei Ele estava confuso Ele não conhecia A voz de Deus Ele não tinha Intimidado com Deus Mesmo ter vindo Na casa do Senhor Mesmo trabalhar Na casa do Senhor Mesmo frequentar A casa do Senhor Está entendendo Cartão de ponto Não traz intimidade Com ninguém Está entendendo Agora quando ele Responde Eis-me aqui Esse Eis-me aqui Saiu como Fala Senhor Que eu Escuto Fala Senhor Fala Deus Da minha vida Então quando Quando entendemos Isso Olha aí É relacionamento Logo a segunda Experiência Desse adorador Nesse caminho Da provisão Ali Ele diz Tem que ter Relacionamento Tem que ter Relacionamento Não pode ser Da boca pra fora Tem que ser Do coração Pra fora Não pode ser De qualquer maneira Tem que ser De todas De toda a sua vida De todas as suas forças De todo o seu entendimento De todo o seu coração Não pode ser Meio termo Não pode ser Mais ou menos Não Deus não é Deus de cima do muro Já imaginou Se Deus fosse Deus de cima do muro Ele ia chegar pra você Pera aí Deixa eu ver Como é que está A sua situação Conforme for Eu nem vou Entrar nela Conforme for Não Deus não é Deus de meio termo Deus não é Deus de Cima do muro Não De todo o seu coração De toda a sua força De todo o seu entendimento É de tudo É de tudo Aí ele diz Relacionamento O adorador tem relacionamento E relacionamento Intimo Quando o pastor William estava falando Sobre as reuniões Quando começamos A falar sobre isso Ele dizia Sobre as reuniões De segunda-feira Ele dizia São reuniões Onde queremos Nos aproximar de Deus Nos chegar mais perto de Deus Glória a Deus Pela vida desse homem Pela vida desse homem de Deus Aqui nesse lugar Nesta igreja Você pode Louvar ao Senhor Pela vida dele No nome de Jesus Você pode aplaudir Ao Senhor Pela vida Glória O mundo Sempre Quer nos tirar De perto de Deus O mundo Sempre quer nos tirar De perto de Deus Porque ele sabe Que perto de Deus É onde nós temos A força do Senhor Onde nós temos A direção do Senhor Onde nós temos Comunhão com o Senhor É onde nós temos Revelação do Senhor Está entendendo? Aí Longe de Deus É presa fácil Longe de Deus É presa fácil Não vai pela sua cabeça Na palavra diz assim Olha Não se incline No seu próprio entendimento Não Não vai na sua própria cabeça Não Não vai no que faz sentido Para você e agora não Porque muitas coisas Que o Senhor Vai te confiar Você precisa De um relacionamento Íntimo Para entender Ter discernimento Que aquilo é de Deus Mesmo que não te pareça bem É de Deus Para você Então posicione Fica firme Tome posse Porque é de Deus Para você E o que é de Deus É bom Eu posso Lembrar De quantas coisas Na minha vida Que se eu fosse Tomar atitude Ou decisão Porque eu estava Tentando Tentando raciocinar Ou racionalizar É isso Ou tentando Colocar os pingos Nos is Tentando entender Com a razão Não As coisas As coisas espirituais A palavra diz Só se discernem Espiritualmente Só se discernem Com essa Intimidade Só se discernem Com onde estamos Perto Está entendendo Então O adorador Tem que ter intimidade Se não tiver intimidade Com ele Estamos de longe E de longe Aí vai dizer Não vai rolar Não vai dar certo Não vai Acho que já disse aqui Uma das diferenças Que gosto muito Entre louvor e adoração É que o louvor Você pode entoar a Deus Você pode dar a Deus De qualquer maneira Opa Como é isso? Posso dar louvor a Deus De qualquer maneira? Pode Se ele está recebendo É o departamento Ele disse assim Eu habito no louvor De Israel Não é isso que a palavra diz? Quem é Israel? O povo de Deus Amém? Então ele habita no louvor Do seu povo Ele não disse assim Eu habito em qualquer um Que estiver cantando Alguma coisa Ou ele não disse Eu habito em qualquer um Que estiver cantando Um louvor Ele não disse isso Se outros aí Que não tem relacionamento Não tem coração com ele Está louvando ao Senhor Se ele está presente Ou se ele está recebendo É outro departamento Mas ele está dando Louvor Está entendendo? Agora Não escandalizei não Ninguém vai me pegar lá fora não Agora A adoração Ela acontece na intimidade A adoração acontece na intimidade Sabe por quê? Porque a adoração requer A presença De Deus E Deus é santo Ele não vai estar Se não formos santos Buscando a santidade Buscando o seu coração Querendo estar com o Senhor De coração aperto De todo o nosso coração Está entendendo? Então Primeiro Estou só de olho nesse relógio Ele vai nos confiar Ele vai nos confiar Desafios Quantos estão prontos Para viver desafios? Momentos especiais com Deus Momentos especiais com Deus Amém Glória a Deus É Agora você já notou que Quando o Senhor Tem para fazer algo Na nossa vida Assim ele fez Com Josué Assim ele fez com outros Homens e mulheres Quando ele tem algo maior Para realizar na sua vida Escute a igreja do Senhor Ele já chega com aquela Olha só Olha só Ele já chega te dando Aquela lenta Ele já chega e coloca No seu coração o seguinte Ser forte e corajoso Ser forte e corajoso Aí ele vai terminar De dizer para você Ser forte e corajoso Essa situação que você vive E Deus já tem O escape há muito tempo É só confiar É só permanecer Ser forte e corajoso Porque Deus é quem faz É assim Agora ser forte e corajoso Para quê? Para ficar passeando Domingo de manhã Para você mostrar Que há um Deus vivo Na sua vida Um Deus que pode Todas as coisas Um Deus que diz assim Permaneça Na sua palavra Ele diz assim Havendo feito tudo Havendo feito tudo Permaneça Perde Aleluia Havendo feito tudo Permaneça Perde Deus não está dizendo Para você Ah Se eu lhe permitir Alguns momentos especiais Corra Você é forte e corajoso Você é um adorador De Deus Há um Deus Na sua vida Maior do que Qualquer outra coisa Que queira te Vir contra você Aí ele diz assim Olha Mas tem que ter Relacionamento Tem que ter intimidade Jesus bateu de frente Com os Os homens da lei Quando eles estavam Louvando Olha aí Escute Mateus 15 e 8 Quando eles estavam Os Doutores da lei Louvando A Deus E Jesus bate de frente Eles me louvam Da boca para fora O coração Está longe de mim Intimidade Tem que ter Intimidade Com o Senhor Tem que permanecer Firme Confiante Deus O Senhor tem Para a sua vida Permaneça Firme Permaneça A cada passo A cada dia A cada decisão Vá Em direção A Deus Um lado Ou outro Você sempre Pense nisso O Senhor Está aqui É aqui que eu vou Eu já vou Encerrar e passar Para o pastor Eu lembro De momentos Na minha vida Quando Eu entendia Que eu não Podia errar Não sei se já Contei esse testemunho Eu lembro De momentos Na minha vida Quando estava Olha aí Talvez não seria Desafios De uma outra maneira Eu lembro que Quando estava Tudo bem Estava indo tudo bem Negócios Indo bem Família Servindo na igreja Eu servindo Ao meu pastor Ali Por mais de 10 anos Fui ministro Estou na igreja Estava indo tudo bem Se o meu pastor Me ligasse às 4 da manhã Sim senhor Para onde O que Pular Que altura Estava assim Estava indo tudo bem Aí Deus Me faz entender Me mostra Que a direção É por aqui agora A revelação A revelação de Deus Na nossa vida É progressiva Amém Ele não vai dando A gente todos os detalhes Até o fim Ele não deu Abraão Ele quando ele disse Que ele mandou Nesse caminho Da provisão Ele disse assim No versículo 5 Eu creio No versículo 2 Talvez 2 Isso Então disse Deus tome seu filho Seu único filho Isaac A quem você ama E vá Para a região de Moriá Região de Moriá Região montanhosa Ele não disse Qual montanha Qual monte Ele deu Informação suficiente Para ele começar A jornada dele Para ele começar Nesse caminho É assim que Deus Faz conosco Amém Então mesmo que você Não entenda tudo Até o final Permaneça firme Confie no Senhor Continue Na força do Senhor Que Ele está Ao seu lado Te levando No nome de Jesus Aí quando eu entendi Que Deus estava Me direcionando Eu lembro Quando orava ao Senhor Dizia ao Senhor Senhor Eu não posso errar Eu não posso errar Tudo bem O Senhor está me abençoando Aqui, ali, aqui Na igreja Tudo bem Eu não posso errar E entendi Que eu precisava De me aproximar Ainda mais Estar mais perto De Deus Mais junto Do Senhor E ouvir A voz De Deus O relacionamento Íntimo Faz isso A nossa vitória Não está em ouvir Tantas vozes Ou qualquer voz Ou ser experto Em todas as vozes Eu sou experto Em vozes Não A nossa vitória Está em reconhecer Uma voz A voz do Espírito Santo De Deus Da nossa vida E ser dirigidos Por Ele A sua palavra Diz que os filhos De Deus São dirigidos Pelo Espírito Santo De Deus E o adorador Desenvolve Tudo isso Porque é impossível Deus tem grandes planos Na nossa vida Deus tem planos Maravilhosos Para mim E para você E nós vamos vivendo E vamos nos aproximando Desses planos A cada dia E vivendo-os Por etapa Está entendendo? Então o relacionamento Com Ele Íntimo É necessário Porque Ele Vai nos dirigindo A voz do Espírito Santo De Deus Nós o reconhecemos E vamos dando Ouvidos ao Senhor E continuando Nesse caminho Eles falam De glória em glória O adorador Vai de hino em hino Canção em canção Até o lugar Da provisão de Deus E eu lembro Quando eu tomei Algumas decisões Que foram contra O nosso entendimento A soma batia Por aqui Mas a direção De Deus Estava por aqui Aí eu lembro Quando Eu pensava assim Peraí É o Senhor Que me deu É o Senhor Que abençoou É o Senhor Que abriu o porto Ele é Jeová Ele é o Deus Da provisão Não conquistei isso Com a minha Inteligência Ele é a fonte Eu vou Para onde o Senhor Quer Entendendo? Mesmo que vá Contra O que entendemos Mas Deus é contigo Deus é contigo Firme no caminho Do Senhor E com Ele E com Ele Permandecendo firme Não deixe que a sua Canção se cabe Glorifique ao Senhor Em todo instante Que o Seu louvor Sempre esteja Nos Seus lábios No nome do Senhor Jesus Que você sempre tenha ali Um eis-me aqui Com Ele Que você possa entender Senhor Mesmo se o Senhor Me confiar Momentos especiais Eu estou aqui Permandecendo firme Contigo De pé Crendo no Senhor A minha força Está em Ti A minha esperança É Tu Eu permaneço contigo No nome de Jesus Amém O nosso tempo Já se foi Eu já peguei ali Uns 5 minutinhos 7 minutinhos Do pastor Muito obrigado Deus abençoe Segunda-feira Estamos aí Se nos suportar Um pouquinho mais E Deus nos permitir Estamos de volta No nome do Senhor Jesus Que o Senhor Que o Espírito Santo De Deus Possa continuar Revelando Essa porção Da palavra Ao seu coração E que você Possa guardar E permanecer E continuar Nesse caminho Que o Senhor Tem a provisão Para você No nome de Jesus Vamos aplaudir O nosso Deus Espera aí Não vai embora Aqui a gente Explora Vamos ficar de pé Para a gente Fazer uma oração Palavra especial Em igreja Puxa Entender A palavra é bom Não é? Eu entendi Olha que coisa Que coisa boa Eu entendi Deus tratou Com Abraão Pediu o filho Abraão sai Da terra dele Primeiro versículo Como o Joe bem pregou aqui E o Abraão Sai sem saber direito Para onde ia Mas crendo Não é à toa Que ele é chamado O pai da fé E aí ele vira Para os moços Que estão com ele Diz Eu vou ali Adorar Paz Que fé é essa Não é? Não ia sacrificar O filho Não eu vou ali Adorar E depois Eu vou voltar Eu Meu garoto E nenhum desafio Pode impedir Você De continuar Adorando E aí eu entendi A provisão Se eu tiver errado Você me corrija Porque a mensagem É tua Na hora Na hora que Na hora que O Abraão Chegou lá em cima O filho está amarrado Tudo Já ele vai Molar o filho Onde ele olha De lado Já tem Um carneirinho Amarrado Quem é que amarrou Aquele negócio Deus A provisão Ele adorou A Deus E Deus Proveu Não sei que área Você precisa de provisão Mas se você Continuar Adorando Deus Proverá Estenda a mão Para cá Vamos orar Em nome de Jesus Dá para cantar Um pedacinho Da dependente Daqui a pouquinho Se o pessoal Se preparar E não sei se dá Que a gente pede Ao vivo Aqui agora Estenda a mão Para cá Pessoal Pai Em nome de Jesus Nós temos um propósito Toda segunda-feira Nos aproximarmos De Ti É o nosso Alvo principal É o nosso gol Aqui dessa reunião O Senhor sabe Conhece o nosso coração Eu tenho pedido De oração Aqui Deus Eu não sei o que O Teu povo Tem clamado Tem pedido Mas Deus Eu quero a Tua presença Pai Nós somos carentes De Ti Somos dependentes Da direção Do Senhor Meu Deus De cada passo Verdade Deus Às vezes O Senhor Não mostra tudo Mas o Senhor Nos dá informações Para começar O Senhor Nos planta E nos promove Meu Pai Lugares especiais Momentos Especiais Desafios Enormes Alguns muito grandes E nos dá instruções Para a gente começar Adorar 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 Buscar Aclamar Orar A Ti Deus Crendo Crendo Que o Senhor Vai prover Crendo Deus Que o Senhor Não errou O Senhor Não é louco O Senhor Não é um Deus Doido De pau De pedra O Senhor É um Deus Que conhece As nossas Limitações As nossas Guerras Batalhas As nossas Batalhas Interiores Deus O nosso coração A nossa mente Deus O Senhor Sabe Todas as Coisas Por isso Deus Eu lhe peço Abençoe Esse povo Pai Meu Deus Me coloco Na brecha Por eles Me coloco Diante de Ti Por cada Por cada homem Mulher Que o Senhor Trouxe Aqui E aqueles Meu Pai Que são Representados Nesses pedidos Para que o Senhor Estenda as Tuas Mãos E os alcance E os ache Aonde quer que eles Estejam Em nome de Jesus Levante as Suas Mãos Para Ele Para agradecer A Deus Vamos terminar Louvando a Ele Adorando a Ele Dizendo a Ele Que somos Dependentes Da direção E da presença De Ele Oh Aleluia Adore a Ele Onde você está Eu sou dependente De Ti Tudo o que tens Para mim Eu sei Que é bom Meus dias Estão em Tuas mãos Milagres e sonhos Deus que irão Um dia Se cumprir Em Teu tempo Tudo lindo fazes Deus que tudo pode Tudo sabe Em Teu tempo Em Teu tempo Tudo lindo fazes Vivo cada dia O milagres Eu vou viver Eu vou viver Tudo o que Tu tens Eu vou viver Eu vou viver Não abro mão Não abro mão Eu sou sempre Sempre dependente Sempre dependente Do Teu favor Não abro mão Não abro mão Eu vou viver Eu vou viver Tudo o que Tu tens Tudo o que Tu tens Eu vou viver Levante as mãos Levante as mãos Aleluia Aleluia Eu vou viver Eu vou viver